Música Fala aí galera do Youtube, tudo certo com vocês? Bom, o Hernan Junior aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tirapol Games E estamos aqui com mais um vídeo do detonado de Dino Crisis 2 para PC Então sem mais delongas, vamos lá No último vídeo a gente resgatou o Dylan, que é o personagem que eu estou jogando agora E agora vamos ter que ir para uma ilha que é a Third Energy Facility Mas antes disso, venha aqui no PC Venha aqui em shop e compre a Half Blade A Half Blade é uma lâmina para o seu facão, para ele ficar mais forte e mais rápido E também, recarreguem as suas armas A Flame Launcher não é necessária, mas se você quiser recarregar, pode recarregar Tá tudo certo, então bora lá Venho aqui e abro essa porta Ó galera, e antes de mais nada eu queria agradecer ao Kairongamer que fez a nova arte do canal Link do canal dele na descrição Ou clique na imagem que vai aparecer no canto da tela Para você se redirecionar ao canal dele Venham aqui à direita e abram essa porta Aqui vai ter um Alossauro E esse ambiente é fechado Então o que eu recomendo vocês fazerem Venham aqui no menu Nas suas armas E peguem a Flame Launcher Ele vai vir para cima de você É só você pegar a Flame Launcher E ficar atirando contra ele assim Sempre andando para frente Às vezes vocês andam para trás Ah não, ficou vermelho Desgraça, desgraça, desgraça Vocês subam Quando ele ficar vermelho Ele vai subir Aqui quando ele ficar Azul de novo Vocês venham e atacam Quando ele ficar vermelho Vocês subam Ele vai subir É só pegar a Flame Launcher E jogar contra ele Pronto, matamos sem levar um dano Agora desçam aqui E peguem o cartão Que está no meio dessas rochas Cara, para mim descobrir Foi uma desgraceira Porque eu tive que checar essa cachoeira Ela vai cair uma folha Aí você tem que ir até Você tem que ficar seguindo a folha Até a direção das rochas E até você descobrir Isso é uma desgraceira Do raio Porque você tem poucas dicas E para pegar esses itens É um pouco difícil Mas nada que Uma boa vasculhada Não resolva Então tá Quando você terminar De matar o Alossauro Peguem a sua Soled Cannon E entrem nessa porta Vai aparecer alguns Velociraptors Nada que A Soled Cannon Não dê conta Galera É o seguinte Vocês estão vendo Esse cartão aqui Esse amarelo Nós vamos ter que ir numa base E usá-lo para pegar O motor do barco Como a viagem é longa Eu vou acelerar o vídeo E a hora que eu chegar Eu paro Beleza? Então acionando o turbo E o outro E o outro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Subam as escadas Desçam Atirando aqui Vem aqui e usem o facão Pra cortar esses matos Pra você poder entrar É nesse ponto que a gente vai ter que usar o cartão Pra gente pegar a bateria do barco Percebam aqui que tem Dinossauros novos Bom, chegamos aqui Vamos descobrir um novo tipo de dinossauro Que é o Oviraptor Deu uma ligada Ainda vem vomitando esse porquinho Ainda consegui levar dano Pra esses porno Aqui eu vou começar a usar Shotgun Venham aqui e usem o cartão Sigam por esse caminho Por esse corredor aqui Cortem os matos E usem o cartão Nessa parte Eu fiquei puto Da primeira vez que eu joguei Que olha o que acontece Vem esse dinossaurinho FDP Rouba o cartão E o que nós temos que fazer? Recuperá-lo, certo? Então, vai ser demorado também Pra gente recuperar o cartão Você pode também assustá-lo Dando tiros Mas não desperdiço em tiros de solid cannon Eu vou acionar o turbo Até eu capturar Esse desgraçadinho Então, acionando o turbo Ae, aleluia Voltamos Recuperamos o cartão E liberamos um dinofile Que é o dinossauro Que é o dinofile Desse desgraçadinho aí Que roubou o cartão Que eu compro o Sognathus Bom, venho aqui no PC Antes de mais nada Venho aqui em Tool E comprem o EPS Silver Card Que serve pra estender o combo E compre o Inner Suit Que serve pra Evitar que você fique com hemorragia Ou seja Sua vida fica mais resistente Aqui eu vou recarregar minhas armas Ah, filha da polícia Critical Seu corno Mais um Vem aqui Usem o cartão Bom, seguindo aqui em frente Vai ter a bateria do barco E aqui Vai ter mais um file Report of Unidentified body Me embolei tudo aqui Para ler o arquivo Borro Bom, galera Após pegar a bateria do barco A gente vai ter que fazer Aquele processo Tudo de novo De voltar até lá Então eu vou acionar Mais um turbo Até eu chegar lá Então Mais um turbo E aí Tchau 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 Bom, desativa o turbo Chegamos no barco A parte que é correspondente Que a gente use a bateria Vai ter uma cutscene Vai ter uma cutscene Fiquem com ela Vai ter uma cutscene É tipo que ela não existe Bem, eu estava pensando Talvez ela não é um dos Survivores O que se essas Helmet pessoas São de um tempo completamente De uma vez que nós O que? Ah, não é Não é Nós encontramos partes Que podem ajudar A fixar o barco Mas o que importa agora É que ainda não encontramos Um dos Survivores Ou dados de ajuda Então nós devemos E procurar Outro Esse controle É programado Para procurar Para as áreas Onde nós podemos Dock Use No próximo vídeo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei E adicione seus favoritos Para ajudar o canal Divulgue por redes sociais Como Facebook, Twitter E muito mais Não deixe de checar Na nossa página do Facebook Que é Tirapogames Link na descrição Me adicione no Skype Tiraponder9games E também me adicione No Facebook Que vai estar tudo Na descrição E também acesse o canal E também acesse o canal E o Cairongamer Que foi ele Que fez o banner E a foto de perfil Do canal Deem uma olhada Que vale a pena Então é isso galera Um grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo Se cuidem